É tão bom É tão bom ter alguém por perto Pra você se sentir completo Ter a mão que te leva pro futuro Vislumbrando o horizonte seguro É tão bom viajarmos juntos E viver aproveitando tudo Amanhã vai ser melhor que hoje Novos sonhos ao amanhecer Imagina um milhão de sorrisos Cada um com o seu jeito de ser Mais ligados no mesmo destino No amor feito eu e você O céu e o mar O céu e o mar A lua e a estrela O branco e o preto Tudo se completa de algum jeito Homem e mulher A faca e o queijo O certo e o perfeito Tudo se completa de algum jeito Tudo se completa de algum jeito A lua e a estrela A lua e a estrela A lua e a estrela I knew that I'd found a home For my heart To be so fast Colors and promises This is how to be brave How can I love When I'm afraid To be so fast 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 Watching me Darling, don't be afraid Darling, don't be afraid I have loved you For a thousand years I'll love you For a thousand more And all along I believed I would find you Time has brought your heart to me I have loved you For a thousand years I'll love you For a thousand more And all along ITele I I The I I And Amém. 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 Amém.